Beleza pessoal, estamos aqui Fernando Braseiro e vamos para a Liga Pokémon, vamos dar uma olhada no nosso time Vaporeon, Primemape, Charizard, Raichu, Dragonair e Machoke, esse aqui na verdade é o Machoke que ficou para Consolo, a gente poderia botar um lendário? Poderia, teria algum outro Pokémon que a gente treinar? Também poderia Mas vamos tentar enfrentar a Liga com isso que a gente tem, vai ser difícil? Vai ser difícil para caramba, vamos gastar itens sim, vamos para caramba também Bora, primeiro é a tiazinha dos Pokémon de gelo, eu já vou colocar uma Choke na frente E daí ele vai ser a bucha de canhão, ele que vai ser a primeira vez quem vai enfrentar, o Jogong nível 52 Sabia que ele não ia aguentar muito? O Primeape está aqui para isso, boa, mão de gelo, é um enfrentamento bom para ele, é um enfrentamento horrível para Dragonair Eslo Robbie Eslobro, com Raichu Muita bronca Raichu, é mais rápido que ele, não aguenta rapaz Cloyster, o Primeape da conta, se acertar o golpe, corte errou, errou, acertou, tinha unsÉzinhos para Que تو Feito de canhão, use os Pikes Aqueles Pikes, que que acontece, toda troca de Pokémon, que não seja Pokémon voador, eu estou mudando A Jinx A Jinx ela é gelo e psíquico Então eu vou manter Que legal ficou a Jinx Vou manter o Primeape Só pra não tomar aquele dano de De queda desnecessário Lá vinha o Lapras, o Lapras é uma desgrama Nossa que bonita que tá a Lapras Eu tenho uma Lapras né, mas ela é nível 25 Vamos usar a nossa bolsa Eu vou zerar o som Só que eu não ficar estralando No ouvido de vocês Eu vou usar aqui Um repara tudo No Raichu Beleza Fui pro saco O Raichu é o mais perto De conseguir fazer alguma coisa Aí O Charizard ele não vai tomar dano né Que ele é um pouco do tipo voador Mas eu achei que eu ia conseguir tirar muito mais dano com o terremoto Então eu vou balançar o vapor E vamos trabalhar nos itens O reviver ficou longe Vamos reviver o Raichu Vamos reviver o Primeape Vamos usar o Repara Tudo No Vaporium Que ele aguenta Repara tudo no Raichu E vamos repara tudo no Primeape Aí O Primeiro no Primeape Se eu acertar o golpe corte Boa O golpe corte já é muito efetivo A galera no número 53 Muito bem Já foi a primeira A tiazinha Dos Pokémon de Gelo Então vamos reviver aqui Vamos manter nosso time sempre em dia Machoke Vaporium Repara tudo aqueles Max Reviver ali É pra Emergência É só pra última opção Aí Primeape Beleza Agora é o Bruno O Bruno Ele tem Dois Onix E Pokémon Do tipo lutador Teoricamente Ele é o mais fácil De enfrentar Não quer dizer que vai ser Vamos lá Bruno Mestre Bruno Mandou uma Onix Aí O cara Machoke conseguiu Levar alguém Tá ótimo Se ele vai mandar Tipo lutador Eu vou mandar o Charizard Ai 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 Aí Esse foi Descovoador Machamp Olha que legal Que tá a Machamp aqui Sim ela tem Uma mais adulta De lutadora E as tranças Tipo Seriam os braços Extras Da Machamp Ai ferrou Onda Trovão Podia que eu vou ter que paralisar Essa mundice Meter raio Em cima do outro Aí Machamp foi pro saco Onix 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 A Vaporeon Dá conta A Vaporeon ainda Tá no nível 49 Hitmonlee Vamos ver se A Vaporeon consegue Fazer um enfrentamento Aí Ah mardita Opa Crítico muito Ah meu Deus Dois de vida Boa A Vaporeon Beleza Beleza Já conseguimos O segundo Da Elite Dos quatro Vamos dar aquele Reviver básico No Charizard No Machoke Vamos recuperar tudo Reparar tudo No Machoke O Lizardo O Lizardo De Vaporeon Agora se não me engano É a Agatha E seus Pokémons Fantasmas Bora A Gengar Que Bonita Estilo Empregadinha Mas achei bacana Eu não tenho nada Que afete ela Aqui Eu acho Que eu vou Cara Se alguém Deu ficar usando Essas Double Tinha Estou ralado É Não tem Nenhum ataque Tem que lançar O Raichu Para ver Se ele aguenta Alguma coisa Onda Trovão Só que Eu sei que Ele não erra Onda De Choque Eu sei que Ele não erra Também Ah Aí Paralisei ele Pelo menos Acerta Charizard Ah Charizard Acerta Mano Um que tu Acerta Vai Charizard Acerta Mano Ah Que droga Double Tinha Do Ganga Foi muito Efetivo Aí Agora É o Golbat Vou tentar Tentar o Golbat Metendo Um Raio Aurora O problema É que meus Pokémon São muito fracos Ainda São muito Lerdo Ataque rápido Ah mano Ataque rápido Aí Boa Vaporeon Agora Agora é um Warbock Quero Warbock Eu vou tentar Fazer algum dano Com Valvaporeon Muito bem Aí Ferrou-se Eu vou ter que Trabalhar um pouquinho Nos itens Agora Fazer aquele trabalho De Reviver Nossa Repara tudo Ainda mais um Reviver Então Aproveitar Porque o Primeape Aqui ele é Meio desnecessário Nessa turma Aqui O vento de fogo Deve resolver Beleza Eu vou trocar Porque um Ganger É complicado Ah Durou os 4 de vida Necessário Muito bem Ah Rapaz Agora foi Na hora que eu precisava Era o Ganger Pelo menos Perder um turno Agora Vim o Raunter A Raunter É bonitinha Eu tenho a Raunter Não Eu me fez dormir Mardito Repara tudo Eu tenho Cura tudo Aí Acordei Blastbird Foi Já se foi O Raunter Beleza Agora é o Lance Cara O Lance Ele é o mestre Dos pokémons Do tipo Dagrão Se tivesse Se tivesse o Chaves Aqui Um valente Herói Matador De dagrões Mas não tem Então vamos Chamar nossos pokémons De gelo Deixar o time Todo Em dia Agora Fechou Pessoal Não esqueça De se inscrever No canal A série Não está Acabando ainda Se a gente conseguir Zerar Aqui O Elite Dos quatro A gente ainda Tem O Gary Que é o nosso Rival E depois Teremos missões Nas Seven Highlands Então Bora Vamos ver O que a gente consegue Fazer Não precisa Dar grão Vai ser difícil Mas dá Para tentar Fazer alguma coisa Gairadus Adoro Gairadus Hyper Perfeito Ele perde De um turno Tudo que o Charjade Nem precisou usar Dragonair No número 54 Vai vir Uma Dragonair Cara Eu não lembro Se ele tem Mais algum Algum Gairadus Agora Então Se ele vai vir De Dragonair Eu vou ir De Dragonair Também Ah Duas 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 Gêmeas Aí Nevasca Muito bem Trajada De Fogo Nevasca Essa nevasca Aqui O ruim É acertar Vai tomar banho Vaporão Raio Aurora Aguenta Boa Vaporão Nível 50 Aí sim Mais uma Dragonair Vamos gastar Esse Raio Aurora Enquanto eu conseguir Boa Vaporão Levou mais um Agora Dragonair Eu vou tentar Paralisar Primeiro Dragonair Nossa Que bonitinha Dragonair Faz uma Combinação Bacana Uma combinação Bacana Com Beleza Tivemos 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 Problemas Técnicos Vamos Resolver Aí Bora Vamos Chamar o Lizardo Não vai Adiantar Muito O Charizard Contra Esse Dragonair Vou ter Que Fazer Um Revivimento Gastar Um Max Revive Agora O Vapor Ele Está Só Paralisado Espera Aqui É com Vapor Não tem Muito O que fazer Acho Que Ele Usou Um Hyper High Beleza Por isso Que Ele Me derrotou Tão Rápido Mardito Atrocidade Vamos Usar Um Repara Tudo Também No Raichu Raichu Se Eu Consegui Atacar Primeiro Eu Paraliso Ele Show De Bola Ah O Caval Não Funciona Ai Droga Esqueci Merlec Eu Repeti O Ataque Não Funciona Mas Tá Bom Import Ah Dragonite Foi Pro Saco Aerodactyl Nossa Que Bonitinho Aerodactyl Parece Uma Vampirinha Pré Histórica Aurora Acho Vai Ter Que Ser No Surf Aí Beleza Aí O Lance Foi Pro Saco Gurizada E a Dragonair Não Evoluiu Aquela Catinhenta Agora Vamos Enfrentar O Nosso Rival Vamos Reviver Vamos Reviver Vamos Reviver Vamos Reviver Vamos Recuperar É Só Vai Dizer Que Essa Tá Sendo Uma Das Vezes Mais Tranquilas Que Eu Consigo Fazer A Questão Da Liga Porque Tem Vez Que Eu Passo Mais Trabalho Comprando Itens Do Que Lutando Mas Se for Reparar Nosso Time Tirando Machoke Que É Tá Ali Portar Todo Na Base Do Nível 50 Agora Vamos Fentar O Que Nosso Rival Pijote Cara Ele Levou Esse É Guerreiro Nossa Machoke Aguentou Um Aerowace Vai Hayushu Petal Dance Bora Vamos Ter Que Levar Esse Cara Aqui Rapaz A Raidon Ficou Tipo Uma Guerreirinha De Lança Vou Tentar Meter Um Prime A Que Vê Se Ele Conse E Tá Porra Se For Disco Voador Surfar Aí Super Efetivo Muito Bem Porra Nível 51 Executor É O Charizard Não Tem Outro Sobrou Um Resquício De Vida Show De Bola Lá Vem Blastoise Lá Vem Blastoise Vamos Lançar Drogonair Para Ver Se Ele Consegue Tretar Um Pouquinho Pois No Onda Trovão Aí Vai De Pancada Em Pancada Quer dizer Não vai durar Muita Pancada Mas O Raichou Agora Deve Dar Conta Eita Lasqueira Sobrou Um Ali Ainda Será que o Terremoto Vai Ou ele Vai Usar Item Meu De Deus Levou Todo Meu Time Agora Vou Ter Que Trabalhar No Item De Novo Vamos Reviver Nosso Time Vamos Lá O Vapor Ele Aguenta Tipo Água E A Hidro Bomba Ele Não Tem Mais Então Vamos Aproveitar Essa Situação Que Nem Eu Falei Sempre Sempre Tem Que Ter O Arsenal De Itens Em Dia Teu Estoque Repara Tudo Vamos Reparar Tudo Todo Mundo Primeiro Que O Vapor Eu Aguento Aí O Matrou Que Desnecessário Então Vamos Morder Vamos Morder Aí Já Foi Dragonair Vai Fazer Aquela Onda Trovão Esperta E Vai De Pancada 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 Aí Agora É a Vez Do Raichu Agora O Raichu Ah Não Tem Mais Onda Choque Isso Aqui É O Suficiente Aí Onda Choque Foi Se Ficou Estático Já Era Alakazam É Último Alakazam Onda Trovão Beleza Estamos Sincronizados Vamos ver se lançar chamas vai ser o suficiente Não Mas Blast Burn Agora Finaliza Errou Mardito Último lançar chamas Blast Burn Foi pro saco Arcanine Só tem o Primeape Vamos ver se um golpe corte resolve Nossa senhora Muito horrível Vamos usar um reviver No nosso Vaporeon Vamos botar o Charizard pra luta Vamos reparar tudo no Vaporeon Acho que a gente não morre ainda Vamos usar o Dragonair E reviver Também um Raichu Não Eu acho que vou Dar o Repara Tudo No Dragonair E usar Onda Trovão Que o Charizard vai pro saco agora Beleza Onda Trovão O Dragonair não deve Se ele Isso Não Ah droga Com certeza ele não seria eliminado Num golpe só Ah Dragonair Tua chance de brilhar Aí Beleza Conseguimos Vencemos o nosso Amiguinho Nosso rival Fomos O campeão da liga Vamos pro Hall da Fama Hall da Fama do Moemon Salvando o jogo E era isso pessoal Agora vai ter aquela animaçãozinha de final Próximo Vamos começar a fazer as missões Das Seven Islands Temos muito Pokémon diferente pra capturar Muita Rocket pra enfrentar Muita coisa pra fazer Não esqueça de se inscrever aqui no canal Depois temos a segunda parte da linha Já falei demais pessoal E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri